E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pana Galera, eu venho aqui trazer uma dica de um jogo Parecido aí, parecido, tá? Não me joguem perto, mas é parecido A mecânica dele é a mesma Não é assim, é a mesma, galera A mecânica dele é a mesma do que o Brawl Stars Quem me deu essa dica de jogo aqui foi o Dino Salve, o vídeo dele que me mostrou o jogo Eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Aproveitar Tem Modo defesa Tem agarrar Tem roll 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 Sei lá E sobrevivência Eu vou no modo defesa que eu já joguei ali e eu achei da hora Tem aqueles personagens que você escolheu, eu vou com esse aqui Vamos lá, esperando os outros Tá carregando Você joga ele assim, beta Destrua a base inimiga, esses objetivos Você controla aqui nesse joystick Não acho que não tem como você E clicando Eu não vi na configuração Vamos lá Esse modo aqui é só isso, galera É só você destruir a base inimiga Olha aí Eu tô aprendendo ainda a jogar, galera Morri Ué, o que eu botei ali, velho? Eu nem sei o que eu botei Tô aprendendo a jogar porque o controle é meio difícil Deixa eu ver se tem como botar de lado Não tem como não, velho Olha o caralho aqui, velho Nossa, ele quase destruiu nossa base O objetivo deles é só destruir a base, galera Esse é o objetivo Que você tem No jogo Destruir a base Acabou Já era Seu time ganha Estruir essa torre aqui Nossa, velho Eu não sei jogar esse jogo, galera Sinceramente, eu não sei jogar esse jogo Eu só tô mostrando aqui pra vocês Que eu achei o jogo interessante E eu não sei jogar, velho Olha, ele vai lá destruir a nossa base Ganhou Esse é o objetivo do jogo, velho Você vê que essa torre aí é uma bosta É uma bosta Esse personagem é ruim, velho Eu não gostei, não Deixa eu ver aqui o modo sobrevivência, não Você agarra aqui pra ver Jogar que você é maluco aqui, velho Vou mostrar mais uma gameplay pra vocês Inspirando nos outros Como eu falei Eu não sei jogar esse jogo Não Não faço ideia A mecânica dele é meio difícil No início, velho Eu tenho que falar Ah De você pegar o diamante No meio Capsulha 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 Nossa, perdi o negócio Vamos lá Vamos lá Vamos pra cima Pegar os diamantes Fica aqui de camper Tô com seis Já, galera Um sete Oito Nove Só mais um, galera O cara Ele tá Ele tá focando ali Camperando Dez Ganhamos, galera Ah Isso aqui já ganhei direto Tem nem mais Nem menos Então é isso aí, galera Esse é o jogo Eu vou deixar o link Pra vocês testarem Já que o bro Está no lança Esse aqui por enquanto Dá uma diversãozinha Tem uns bro Não sei, velho Não sei Meus heróis Só tem nove heróis Você vai pegando Partes dele Tem as partes aqui Não, na verdade É dez Coisas Só preciso Ó, tem skin Acho que não tem skin, não, galera Será que não? Deixa eu ver Ah, tem sim Ó, tem skin, sim Zombi Mas aqui é pra mostrar As skins pra vocês O garoto de melão Bomba é dead Papai bomba Então é isso aí, galera Fica com o vídeo por aqui Se curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos Ah, não tem como mudar, ó Tô vendo aqui Não tem como você mudar O controle do jogo Então é isso aí Falou E até a próxima